Vista bonita na estrada, aqui na rodovia estadual PE120, próximo de Batateira e próximo também a entrada que vai para Belém de Marinha, aqui em Pernambuco. Um índice pé de alcalímpico, aqui do lado de esquerdo, do lado direito, que dá uma vista muito bonita e um ar bem, bem puro aí. Aqui, se você estiver passando, com o ar condicionado do carro ligado, desliga, abre a janela e vai curtindo aí o vento geladinho aqui dessa região. Muito bom, maravilha! Virou aí a água batendo no para-brisa, acumula a água nas folhas das árvores e aí quando você passa, joga aquela água no vidro. Aqui uma chuvinha bem legal, muito bonita essa região aqui. Vem via grestindo até você chegar na cidade de Palmares, aqui no estado de Pernambuco. Região bastante verde e a paisagem muito bonita. Beleza, pessoal? Um leão aí e até a próxima. Tchau!